Olá companheiros, 18 horas dessa quarta-feira dia 9 de maio Eu venho aqui comunicar que sim, está confirmado a manifestação de amanhã com o apoio do sindicato, das cooperativas dos grandes terminais Galeão, Santos Dumont, Rodoviária Nós conversamos hoje o dia inteiro Você já deve ter recebido a comunicação do sindicato dos taxistas autônomos do Rio de Janeiro Sim, amor Otávio, também vai participar Houve uma grande confusão depois da assembleia de ontem Algumas pessoas chegaram com uma mensagem Sim, com uma recomendação para que adiassem para o dia 15 Devido a algumas circunstâncias que prefiro nem comentar para não dar mais nenhuma margem à mudança de qualquer decisão que tenhamos de tomar Então, está confirmado Quero agradecer ao Ricardo Teres e ao Leandro, lá das cooperativas do Galeão que já conseguiram o caminhão de som Eu quero agradecer a todos que estão mantendo viva a chama dessa manifestação e amanhã vamos protestar e lá decidiremos como é que será o caminho O principal reivindicação é a revogação do decreto 44.399 Que faz uma discrepância, ele cobra muito pouco Para você ter uma ideia, numa viagem de 10 reais será cobrado apenas 1%, ou seja, 10 centavos Enquanto que o mesmo tipo de regulamentação em São Paulo ele cobra 10 centavos por cada quilômetro rodado Ou seja, numa viagem de 10 reais no mesmo aplicativo em São Paulo eles chegam a pagar 40 centavos Por que o tratamento privilegiado? Por que cobrar menos dos aplicativos? Lembrando que nas duas cidades o aplicativo terá de pagar 5% de ISS mas somente em cima dos seus 25% de comissão Eu quero deixar isso aqui bem claro Porque ontem na reunião com o senhor prefeito Marcelo Crivella Ele fez uma referência quando eu reclamava dos 6,75 E fez algumas insinuações E eu disse bem pra ele O senhor me respeite e não me ofenda Ele me chamou de egoísta Disse que eu só pensava em mim E falou que o dinheiro do Uber Os cerca de 25 milhões Mas os milhões que serão aplicados em patrocínios de grandes eventos Esse dinheiro vai servir pra salvar vidas de pessoas E eu retruquei que eu não penso em mim Eu penso no táxi E eu perguntei pra ele O que eu fazia com a vida dos taxistas que estão morrendo Foi uma situação muito difícil Eu tô botando a cara Buscando recursos pra defender a nossa categoria Já está aqui conforme combinado Isso aqui é uma ação popular Distribuída pelo deputado federal Pedro Paulo Que após ouvir o meu vídeo Que eu tava pedindo ajuda Pra que a gente formulasse uma ação judicial Contra esse maldito decreto Aliás, seu prefeito O senhor também se irritou quando eu chamei o decreto de maldito Ele pode ser muito bom Para as finanças da prefeitura Mas é péssimo Ele mata o taxista E eu não tenho medo de falar Eu não tenho medo de enfrentar Os interesses econômicos das grandes corporações Sim, o André do Taxi Olha, é apenas Mais um cara que tem Disposição Dentro dessa categoria Sim, nossa categoria Às vezes ela Se divide um pouco Às vezes tem alguns colegas Que se aproveitam até de certas situações Pra tentar tripudiar Eu tinha todos os motivos do mundo Pra estar questionando Certas politicagens Certos oportunistas Da nossa categoria Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte Deus Há de fazer justiça Eu não vou criticar essas pessoas Porque amanhã No dia 10 Até dos oportunistas Até desses opositores Nós vamos precisar nos unir Porque o nosso adversário Não é um outro taxista O nosso adversário São outras pessoas Eu sou André Oliveira André do Taxi Do Rio de Janeiro Eu tenho muita disposição Estou há anos nessas jornadas E juntos Nós vamos vencer Esse decreto Quero agradecer mais uma vez Deputado Pedro Paulo Peço por favor Que assim que possível Vá ao tribunal Peça pra despachar com o juiz Peço uma liminar Suspendendo Esse decreto Que tanto nos prejudica Nós merecemos A sua atenção Nós agradecemos A sua atenção E senhores vereadores No próximo dia 15 Sim A gente também vai à Câmara Mas amanhã Dia 10 de maio Todos os taxistas Do Rio de Janeiro Na porta da Prefeitura Às 7 da manhã Um abraço Até amanhã Tchau 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 Tchau